A necessidade de investir em infraestrutura no Estado foi pauta da sessão ordinária de quinta-feira. O deputado Silvio Drevic usou a tribuna para demonstrar sua preocupação com a logística de transporte de grãos em Santa Catarina. O parlamentar afirmou que o Estado deve produzir cerca de 3 milhões de toneladas de milho, mas vai consumir 7 e que é preciso agir para que a economia não seja prejudicada diante do alto custo dos insumos e dos desafios logísticos, como a falta de ferrovias. Não é possível que não se consiga implantar esta ferrovia do centro-oeste, passando por Santa Catarina, pelo nosso oeste catarinense e depois, evidentemente, Rio Grande do Sul. Mas a prioridade para nós é fazer com que esta realidade, que hoje, na verdade, não é uma realidade, é um sonho. Já o deputado Valdir Cobalchini falou sobre o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. O parlamentar citou a instalação de novas empresas no Estado e falou o quanto é importante atrair esses investimentos. Isso tudo vai representar milhares de empregos no nosso Estado e quando fiz uma manifestação a instalação aqui desta tribuna do travamento da área ambiental, da burocracia, dos projetos engavetados que poderiam representar investimentos, empregos, receitas que retornam para atender as demandas dos catarinenses, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança e disso que nós estamos falando. Obrigado.